Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Em mais um momento importante da nossa universidade, que representa o reconhecimento dos nossos docentes envolvidos em pesquisa de qualidade, coloca a Unicentro como a única do Paraná a participar de um grande projeto do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O repórter Edson Golinski conversou com o professor Carlos Marçal Gonzaga. Para nós da Unicentro é uma parceria inédita, já que o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas é uma fundação vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E a função é que as suas pesquisas contribuam para a elaboração, análise e elaboração de políticas públicas do governo federal. Esse projeto de gestão pública estão envolvidos dez estados diferentes. Em cada estado existe um coordenador ligado a uma instituição de pesquisa. Somos a única universidade do estado do Paraná participando desses projetos do IPEA. O edital contempla uma bolsa no valor de R$ 2.500,00 por nove meses. Os requisitos são possuir mestrado na área de sociais aplicadas e publicações na área de gestão pública. Esse bolsista tem a função de fazer a busca dos dados e nos auxiliar com a elaboração do relatório. Então o projeto do qual nós estamos participando é um projeto que vai analisar as possibilidades e os limites do planejamento plurianual dos estados e dessa maneira buscando uma mostragem nacional vamos depois realizar um relatório juntando as dez análises de dez estados relativas ao plano plurianual. As inscrições para os bolsistas podem ser feitas até sexta-feira agora dia 18 de maio no campus de Irati. Informações pelo telefone 42, o código diário 3421 3040. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá. Um abraço a todos e até lá.